Bom, na semana passada, a gente tinha deixado um exercício para vocês aí sobre uma calculadora básica. Vocês chegaram a terminar a calculadora? Como é que ficou isso aí? Pode responder no chat lá. Sim? Quem mais? Beleza. Então, vamos fazer um negócio. Tem um site aqui que chama codeshare.io Queria que vocês colocassem o código de vocês nesse site e passasse o link para mim. A partir do momento que você copia e cola o código lá, ele vai gerar um linkzinho para você. Você copia e cola no chat, tá? Mandando o site aí para vocês no chat. Quem terminou, por favor. Beleza, Eric. Eu vou achar o meu aqui também, o meu que eu tinha começado, que eu, na verdade, não terminei também. 0, 2. Calculadora básica. Calculadora básica. Bom, acho, 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 que o cara que eu tinha passado para vocês é esse aí que eu vou compartilhar a tela. Ó, vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Beleza. Era esse cara aí, né? Se eu não me engano, era esse cara aí que eu tinha passado. Conseguiram lá compartilhar no CodeShare? Só copiar o código e colar lá. Precisa ficar deixando muito certinho, certinho. Python 3, Eric. Eu estou sempre focando em Python 3. É que eu estou deixando isso aí, eu expliquei para eles que é por questão de compatibilidade, entendeu? Não, não precisa, de fato. Bom, eu vou analisar o do Tiago aqui. Se vocês colocarem outros aí, a gente vai olhando com calma. Ó, eu vou compartilhar minha tela com o código do Tiago. Vou ver se eu consigo fazer essa proeza aqui, tá? Que eu não sei se vai dar muito certo. Tá. Ó, o código do Tiago aí, vocês estão conseguindo ver? Tá, beleza? Bom, o Tiago já deu uma inovada aqui, hein? Estou vendo só pelo Tricept. O Tricept é um assunto que a gente vai falar mais para frente, tá? Mas assim, basicamente, o Tiago, o que ele fez aqui, é se o cara digitar um cara que não seja número, ele está tratando essa exceção e mostrando uma mensagem para o cara digitar apenas números. E daí ele finaliza o programa aqui com o System Exit. A gente vai ver isso mais para frente. Aí ele pegou aqui as operações que ele trabalhou, foi soma, subtração, divisão, multiplicação, exponenciação e raiz, certo? É, raiz tem outra forma de fazer, mas assim, creio que isso aqui vai funcionar também. Na real eu nem sei, mas deve funcionar. Está funcionando bem isso aqui, Tiago? Tá? É, eu desconheço, sinceramente. É, questão de testar. Mas tem um, tem um, um, um SQRT, que é até legal mostrar para vocês. É, eu vou compartilhar meu terminal de novo aqui, para mostrar esse negócio. Se eu for fazer raiz, por exemplo, eu tinha dado um toque para vocês, que tinha uma função, uma biblioteca chamada Math. F, é, op, racão, igual, igual, raiz, sei lá. É, aí eu vou pegar o primeiro, o segundo número, vai ficar meio estranho. Vou pegar o primeiro só, bem simples, tá? O primeiro número, vou fazer float, primeiro. O segundo eu vou ignorar, por enquanto. Aí tem uma biblioteca chamada Math. Import Math. É, essa biblioteca, ela tem várias, várias, vários brinquedinhos matemáticos aí, tá? É, eu nem sei, ah tá, beleza. É, eu achei que eu não estava compartilhando minha tela, mas eu estou. É, aí, se eu não estou enganado, a biblioteca para, o, 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 o módulo para cálculo de raiz, se chama SQRT. Mas, por via das dúvidas, eu vou dar uma olhada aqui, na documentação do Python. É, cadê? É, cadê? Vamos ver. SQRT, exatamente. SQRT. Então, vamos lá. Vou dar o resultado aqui, igual eu tinha feito com esse primeiro print. Vou aqui, Math.SQRT, primeiro. Então, vamos fazer um testezinho aqui, bem basiquinho. É, Python, calculadora básica, digite o primeiro número. Vou pôr 16, segundo número, sei lá, zero, operação, raiz. Ó, deu certinho, certo? Raiz de 16 é 4, raiz quadrada de 16 é 4. Tá? Na real, eu não sei, com essa função, eu acho que não dá para fazer raiz que não seja quadrada, entendeu? Mas, mas, se a gente der uma fuçadinha, a gente consegue achar outro cara que faça isso. Não vou entrar em detalhes maiores agora, nesse momento, que a gente vai perder um tempinho com isso. É, mas assim, nosso programinha aqui, básico, está funcionando. É, vamos pôr a raiz de, é, 56, sei lá. Vamos ver, op, 56, zero, operação, raiz. Ó, certo? está tirando sempre a raiz quadrada. É, então, pode acontecer de sair número redondo, ou, sair número quebrado, certo? É, então, agora vamos dar uma olhada, rapidinho. estou dando uma olhada do Thiago aqui, outras coisas que, assim, Thiago, não tem nada errado, eu também não vou ficar apontando o que está certo e o que está errado. Tipo, aparentemente está super legal. mas, é, a única coisa que eu, que eu posso fazer é alguma sugestão, a respeito dessa raiz, acho que seria mais fácil se eu usar o SQRT, entendeu? Mas, não está errado, igual eu estou falando. É, vamos ver o do Vinícius, como é que está. Do Vinícius, o do Vinícius, cadê? O Vinícius, eu vou formatar em Python aqui, para ficar mais fácil de ler. Tem um, um negocinho do lado direito, mas eu já mudei, para ficar sossegado. Vou só mostrar a tela aqui para a galera, também, rapidinho. Ah, o Vinícius usou o SQRT. o SQRT. Então, vamos lá. O Vinícius já inovou mais ainda, porque ele usou a orientação objeto. Ele fez uma calculadora básica, mas, que essa calculadora não está muito básica, não. já tem a orientação objeto aqui, já está usando uma classe chamada calculadora básica. É, tem umas funções aqui, talvez, esse código esteja meio bizarro, para algumas pessoas, mas, assim, ao longo do tempo, vocês vão entender melhor ele, tá? Aí, basicamente, resumindo o que ele fez aqui, ele fez um main, op, a operação, começa como none, como sem operação nenhuma, resultado none, op selecionada none. Aí, ele desenha um menuzinho aqui, para o cara, né, para ele digitar a opção, o OSSystem CLS, ele vai apagar a tela, é, essa questão de apagar a tela aqui, o, o Vinícius, esse daqui, daria para ter feito de outro jeito, quer ver? Clear Screen Python, eu estava procurando isso um tempo atrás, é uma, uma coisinha bem besta, na verdade, só que, a gente sempre tem que lembrar, que o, quando você usa o OSSystem, você está chamando um comando de sistema, isso implica que o cara, para esse programa funcionar, ele vai ter que estar usando o Windows, senão ele vai, quando ele rodar o CLS, ele vai falar, command not found, entendeu? O que poderia ser feito aqui, é, para uma, uma possível, melhorazinha, era fazer um try, except aqui, rapidamente, OS, System, Clear, vamos ver se funciona, que aí, caso ele não tenha o comando, o CLS, ele vai dar um pau, vai dar um, um, um exception, e ele vai cair nessa, nesse Clear de baixo, quer ver, vamos testar isso no terminal, para ver se eu não estou falando asneira, é, eu estou aqui no Linux, tá, Python, import OS, OS.System, CLS, ó, CLS not found, beleza, vamos ver se ele dá erro, eu acho que ele não chega nem a levantar exception, mas é que a coisa a gente pensa em uma possível solução para isso depois, dois, três, quatro, OS, System, CLS, except, OS, System, Clear, é, realmente não deu problema, é, a gente precisa pensar em uma possível solução para isso, que assim, a gente sempre tem que pensar, fazer o possível, para os nossos programas rodarem, tanto no Windows, como no Linux, porque o Python, roda no Windows, e no Linux, teve um cara aqui, que colocou uma outra solução no Stack Overflow, bom, depois a gente vê isso melhor, como é que a gente trata isso para ficar legal, beleza, Vinícius? Eu pensei na questão multiplataforma, mas acabei não pegando o código novamente, não, tranquilo, assim, era só um exercício básico, você fez mais, muito mais do que o básico aqui, entendeu? É, a questão é que assim, depois a gente pensa como melhorar, é legal sempre pensar em como melhorar, o que a gente fez, porque aí você acaba sempre aprendendo mais, então vamos ver, OP1, OP1 é a soma, aí ele calcula a soma do primeiro com o segundo, OP2 é a subtração, OP3 é a multiplicação, OP4 é a divisão, OP5 é a seno, OP6 é a cosseno, OP7 é a exponenciação, e OP8 é a raiz quadrada, e se não for nenhuma dessas, ele vai dar um else, operação inválida, e vai reclamar lá para o usuário, aí o IF OP selecionado, você realizou, ah tá, isso aqui é tipo uma saída para o usuário, ele vai falar, você realizou a operação, tá, 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 e o valor desse cálculo é, XYZ, certo? e aí, o main aqui embaixo, só uma outra, uma outra questão, o Vinicius, que assim, essa, esse main, quem que tá mexendo aqui? é você mesmo? é, não? ah, então deve ter alguém olhando aqui, ah, o Ariê, é, esse, é, você ia falar sobre isso, né Ariê, esse main aqui, você poderia ter colocado, ô caramba, mas eu, eu tô falando aqui, mas não mostrei o código para vocês, né, que legal, esse negócio de ficar trocando de janela, é doideira, é, quando eu não fizer isso, vocês reclamem, tá, porque, às vezes eu esqueço mesmo, é, quando, quando você, usou o main aqui em cima, na real, esse main, essa função main aqui, ela não é tão necessária, você já poderia ter colocado, esse if name main aqui, entendeu? tipo, ele não, não teria tanta diferença, você economizaria, algumas linhas de código, é, porque, eu não sei se eu, eu expliquei para vocês essa questão do if main aí, na, em algumas aulas atrás aí, eu, eu não lembro se eu falei sobre isso, vocês sabem para que que funciona esse negócio aqui? if name igual a main? não? então, porque, o que que acontece? no python, tudo é, tudo é objeto, certo? tudo é objeto, e, todo arquivo, ele é considerado módulo, então, tipo, por padrão, o arquivo, ele já é uma, um arquivo, basiquinho, ele já é considerado uma biblioteca, tá? então, por exemplo, acho que seria legal a gente abordar isso, para, essa questão ficar bem clara, ó, eu vou mostrar meu terminal aí, estão vendo meu terminal? tá, né? então, vamos imaginar assim, eu fiz um módulo, ó, que vai chamar, Rafael, tá? meu módulo vai chamar Rafael, aí, eu vou pôr o encoding aqui, só por, questão de compatibilidade, e aí, eu vou digitar aqui, print, meu nome, é, Rafael, certo? ó, meu arquivo chama Rafael, certo? se eu pegar aqui, e criar um arquivo, chamado test.py, eu consigo, fazer um import no Rafael, Coding, UTF, 8, eu não sei se eu vou ter que pôr um init aqui, mas vamos ver o que vai dar esse negócio, test.py, ó, então, o que que aconteceu? Eu tenho um arquivo na mesma pasta do teste, vocês perceberam aqui, né, tem um Rafael aqui nessa pasta, e nessa pasta tem um teste, do jeito que eu fiz aqui, esses caras aqui tem que estar na mesma pasta, senão vai dar pau, tá? Mas depois eu explico melhor essa questão de módulos, que a gente vai chegar numa hora aí, pra falar sobre isso, melhor. É, então, o que que acontece? No teste eu chamei o Rafael, quando eu importo o Rafael, o Python, eu tinha comentado com vocês, que quando a gente importa o módulo, o Python vai ler todo aquele módulo, pra depois ele poder interpretar aquilo, mas ele primeiro vai gerar lá os, os binários dele, vamos dizer assim, tá? Num cache lá, e depois ele vai rodar essa coisa aí, certo? Então, sempre que eu importo o Rafael aqui, ele vai rodar o Rafael, no caso ele rodou o print lá, tá? Agora, agora o que que acontece, pra gente fazer aquele teste, se eu fizer o main aqui, ó, if name, igual, igual, a main, ó, coloquei ele abaixo do main agora, certo? Perceberam aí? Então, o que que vai acontecer? Quando eu rodar o teste, ele não vai aparecer nada, por quê? Por quê? sempre esse name vai ser relativo ao cara que está chamando o script, então, por exemplo, vou colocar aqui, print, ah, eu não sei o que que esse name faz, vamos printar ele, então, pra ver o que que tem dentro desse name aí, tá? Vocês estão pegando a ideia até agora, né? Entendo, se tiver com dúvida, fala pra eu parar, hein? Esse negócio aqui é meio louco, beleza? É, ó, então, ó, vou printar o name aqui, vamos ver o que vai acontecer, eu estou chamando o teste, o teste está importando o Rafael, e agora eu vou imprimir o name, o que que vai acontecer? Ó, quando eu digitei python teste, ele deu um print Rafael, aí fala, nossa, que curioso, né? Então, nesse caso, quando eu chamo o Rafael a partir do teste, o nome do módulo vai se chamar Rafael, ó, curioso isso, né? Quando eu chamo o Rafael diretamente, o que que vai acontecer? Ó, o Rafael, o nome dele vai ser main, percebeu que o nome dele mudou? Sempre que eu chamo ele diretamente, o nome dele vai ser main, então, é por isso que esse cara aqui, funciona como se fosse um main, então, eu não precisaria criar uma função de main, vamos dizer assim, se o name for igual a main, significa que eu já estou chamando ele diretamente, isso é muito bacana, porque eu posso ter um módulo aqui, que tem uma porrada de função, uma porrada de coisa, e eu consegui rodar esse módulo também sozinho, sem importar nada, tá? Então, assim, ou eu uso importando ele, ou eu uso ele sem importar, eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, isso que é legal. Então, deixa eu só voltar esse name aqui, depois que a coisa eu faço um post no meu blog lá, só para ficar documentado essa questão aí. É, vamos com calma aí, Eric. Vamos com calma aí. É... A gente vai chegar nisso também, mas vamos com calma. Na verdade, eu já estou pulando a explicação aqui, explicando essa questão do main. É só para eles entenderem, é... que, no caso do código do Vinícius aqui, tinha um módulo, uma função chamada main, que pode ser descartada. É... Então, ó, voltando ao código do Vinícius, então, ó, agora vocês entenderam por que que esse main aqui pode ser aqui e eu não preciso criar uma função chamada main, né? Ficou claro essa questão? Porque o... o código do Vinícius aqui, o que que vai acontecer? Se eu chamar ele diretamente, ele já vai executar esse pedaço aqui. Ele só não vai executar esse pedaço aqui a partir do momento que eu faça... fizer o import dele a partir de outro script ou outro sistema. Certo? A minha ideia era gerar um main para depois reaproveitá-lo quando nenhuma das opções do menu for digitada. É... aqui embaixo, entendeu? Onde eu tô digitando aqui, ó. Mas aí é questão de... 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 assim... de gosto, basicamente, né? Num... questão de desempenho não influenciaria muito fazer o... o main lá pra baixo ou fazer o loop aqui direto. Eu preferiria fazer o loop aqui, pra falar a verdade, porque... quando você faz esse... ifname... main aqui... é... pelo menos o cara... vamos dizer assim, o cara que é do Python já vai... entender o que que essa coisa aqui tá fazendo, entendeu? Às vezes o cara vai olhar a sua função lá, chamada main, e o cara só tá... só tá acostumado a programar em Python desde criancinha, e ele não vai entender o que que você quis fazer com aquele main lá, entendeu? que é muito comum fazer isso em C, Java, tudo mais, né? Mas, assim... é... é bacana. É bacana. Funciona das duas maneiras. É... Bom, então... tá faltando o código de quem agora? Do Elton. Vamos ver o código do Elton. Rapidão. Vou só formatar pra Python aqui também... Cadê? Python... Python, Python, Oh, caramba! Tô ficando cego. Plane A tá pra cima. Beleza. Python. Beleza. Esse Python aqui que habilita no CodeShare é só o destaque é só o destaque de sintaxe, tá? Gente, se vocês quiserem dar uma olhadinha, ele tá naquele menuzinho da engrenagenzinha lá em cima. É legal isso aí. É, eu já vou mostrar já, ali. Calma aí, que eu tava só formatando ele aqui. Aguenta aí. Beleza. Então, vocês estão vendo aí? Isso aqui é o código do Elton, tá? É, ele pegou o primeiro, ele pegou o segundo e colocou uma porrada de operação, que o Elton foi ousado também, hein? É, então aí, depois, ah tá, ele pegou e fez o float do primeiro. Esse float, na verdade, você poderia ter sido, você poderia fazer ele aqui também, ó. Daria na mesma e vamos dizer que você economizaria uma linha. Mas, assim, questão de gosto também, em termos de desempenho, não mudaria tanta coisa, assim. É, é que, assim, eu, você tem que pensar em dois fatores sempre, né? Pelo menos, assim, não só em Python, como em qualquer outra linguagem. É, legibilidade e quantidade de linhas, vamos dizer assim. Tem gente que quer fazer um, uma, um programa inteiro num, numa linha só. Fala assim, ah, nossa, tô, ó, vixi, tô programando, pra caramba, só que daí o cara que pegar o código depois não vai conseguir ver, entender bosta nenhuma do que o cara colocou lá numa linha só. Então, assim, esse jeito que você fez aqui também eu acho legal, porque pelo menos fica visível o que que tá acontecendo aqui, entendeu? Legal. É, aí aqui é a operação, soma, subtração, ou divisão, ou multiplicação, ou potenciação, né? Aí, segundo, tá, você validou a operação primeiro, depois pegou o segundo, beleza. Aí, digite o segundo número. É, senão ele nem pega o segundo, né? Aqui, aqui, aqui ele daria um probleminha, viu, Elton? Tem uma pequena falha de lógica aqui. Que assim, é, imagina o seguinte, o cara digitou aqui um número, sei lá, 10, e ele digitou uma operação aqui que não seja nenhuma dessas cinco. É, você vai pular e você não vai pegar o segundo. Pô, mas daí você vai cair no else também. É, não tá tão errado também. Vai funcionar, não vai dar exception. Não vai dar exception. Retiro o que eu disse. Não vai dar erro, mas é, eu achei que ficou um pouco, um pouco estranho, assim, vamos dizer assim. Eu poderia ter pegado o segundo, o primeiro segundo, ou então já dado um toco no cara, se ele não digitou nenhuma dessas operações. Essa identação, é, do if, você fala, Ariê? Então, é, eu acho que tá um pouquinho assim. É que assim, o, quando você tá usando o, algum linter, algum, algum cara de Python que faz a verificação de PEP8, que eu tava comentando com vocês semana passada, ele reclama de algumas coisas que você faz. Então, ó, quer ver, ó, só deixa eu, vou até copiar esse código aqui. Mas é igual eu falei, eu, eu não tô, não tô reclamando muito da indetação, que isso aí é uma coisa que vocês vão pegar com o tempo também, e PEP8 também, vocês não vão começar programando em PEP8, vamos dizer assim, não vão pegar do dia pra noite. Porque, eu mesmo, eu já fiz códigos meus que, que tão no GitHub, inclusive, que não tão em PEP8, que eu até pedi desculpa lá na, no readme do código. Porque, tinha muita coisa pra arrumar, e eu acabei não arrumando até hoje. É normal isso. É, então aqui, ó, vamos ver. Eu só vou colocar o código aqui, pra tirar a dúvida do ARIE. Ó, ARIE, eu vou compartilhar a minha tela do Sublime aqui, ó. É, tão conseguindo ver aí? Tem vários errinhos, na verdade. É, de PEP8, se for analisar PEP8, né. Ó, ele fala aqui, ó, multiple spaces before operator. Você não pode, ele não deixa. Você tem que ter um espaço só. Aqui, ó, ele tá falando continuation line over indented visual indent. Multiple spaces, é, tem vários erros aqui, vamos ver. É, então, você teria que fazer da seguinte maneira. Aqui, ó, vamos arrumar aqui. Só esse carinha aqui, pode tirar a dúvida do ARIE. É, esse cara, ele reclama o seguinte. Quando você tem um bloco, esse operador tava mais pra frente. Essa operação tava mais pra frente. Como assim? Qual operação? Essa aqui, que tava assim, né, se fala. Isso? Por incrível que pareça, essa forma aqui, ela tá correta. Ah, entendi. Ó, essa forma aqui, ela tá correta. Por que que acontece? O, 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 a PEP8, é, quando você faz o código assim, ó, você fala, putz, ficou mais bonito. Ficou mais bonito, mas o, 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 a PEP8, ele diz pra você que isso aqui não é bom de ler. Por que que não é bom de ler? Porque você vai pensar que essa linha aqui faz parte do bloco do if, e não do if em si. Entendeu? Não da expressão em si. Então, no caso aqui, é, o correto seria isso aqui mesmo. Do jeito que o Elton tinha feito. Porque, quando você faz dessa maneira, que você deixa quatro espaços aqui depois do parênteses, ó. O parênteses tá aqui, a linha do parênteses, ó. A coluna do parênteses. Vocês tão vendo meu cursor mexer aí? Certo. Então, ó, a linha do, do, do parênteses tá aqui, ó, a coluna do parênteses, né? Essa coluninha aqui. Se você contar quatro espaços pra frente, ele considera que é o correto. Porque aí, quando você olhar o if, você vai saber que essa segunda linha aqui, ela ainda faz parte da expressão. Entendeu? Então, é por isso que eles preferem fazer isso. Certo? Então, dessa forma, não está errado, tá? Não está errado. Está correto, na verdade. De acordo com a PEP8. Esse if aqui que tá comentado, eu vou apagar ele aqui, só pra gente ler melhor. Ó, então assim. Aí, o primeiro, o Elton tinha feito o float aqui. O segundo também fez o float aqui. Beleza. E aí, continua o jogo aqui, ó. Operação mais, soma, né? O primeiro com o segundo. Dá o resultado. Quando é a subtração, subtrai o primeiro do segundo. E assim vai o jogo. Outra coisa que vocês podem fazer... Vou dar uma saída aqui. Beleza, Eric. Falou, cara. Até mais. Depois, se a galera tiver dúvida aí, manda e-mail pra você. Bom... A respeito do grupai, né? Senão a galera que tá assistindo aí vai começar a mandar uma porrada de coisa pra você do grupo de estudo. Eu vou dia 12, cara. Dia 19 não sei se eu vou conseguir, mas dia 12 eu vou sim. É... Bom... Aí, aqui, ó. Tem uns pequenos errinhos de indentação também, mas é pouca coisa. Só dar uma... Um passinho pra trás aqui. E no final do arquivo, ó. Ele fala que não tem linha branca. Não tem uma new line no final do arquivo. Então, ó. Eu vou colocar essa new line. Pronto. Agora já tá formatado na PEP8, tá? Caso vocês não queiram usar um sublime, um... Qualquer editor, assim, da maneira que eu tô usando. Vocês conseguem validar o código através do comando PEP8. Certo? É... Deixa eu ver se eu tenho aqui. PEP8. Ó. Lembra que eu falei pra vocês do Virtual Invia? Vocês podem dar um pip install. PEP8, né? Aí ele vai vir um comandinho PEP8. PEP8. Daí você chama o script que você quer. Ó. Se eu jogar um PEP8 aqui nesse script que eu acabei de fazer, provavelmente vai ter uma porrada de erro aqui, ó. Que eu não tô nem me preocupando com isso no momento. Ó. Trailing Whitespace. Linha... 13. Coluna 31. Vamos ver qual que é a linha 13. Trailing Whitespace. É, eu acho que... Não sei o que que tá falando aqui, não. Pra falar a verdade, deve ser. Deve tá faltando uma linha em branco aqui também. Então, vamos ver. Blank Line. Cara, eu não me dou bem com isso. Eu prefiro sublime. Porque sublime me aponta onde que é o negócio, mas é fácil. Deixa eu ver onde é que é a treta aqui. Ah, tá. Tá sobrando um espaço. É que no sublime é muito mais fácil visualizar as coisas. Ó. Eu não consegui visualizar no vim. Tá sobrando um espaço aqui, ó. Vocês tão vendo aí, ó. Meu sublime. Tá sobrando um espaço aqui na linha 13, ó. Que ele colocou de amarelinha ali, ó. Então, apagou esse espaço aqui. Já tá dentro da PEP8. Beleza? Então, assim. Eu acho mais fácil usar o sublime. Não tô... Não tô... É... Vamos dizer assim. Incentivando ninguém. Eu vou falar não. Incentivando não, né. Vamos dizer assim. Insistindo pra que vocês usem sublime. Mas, assim. Eu gosto do sublime. Acho legal. Eu recomendo vocês pegarem um editor de Python. É... Que seja bacana. Tem muitos. O próprio vim. Que eu tô usando aqui. Vocês conseguem também colocar um... Uns plugins nele. Pra ele funcionar bem parecido com o sublime. Faz a mesma coisa. Entendeu? Tem coisa pra caramba no vim. É... Tem gente que só usa vim. Tem gente que só usa nano. Tem gente que só usa sublime. É... Eu... Eu gosto sublime. Eu acho bem prático. É... Bom. Então... Aí... Vocês terminaram. É... A calculadora. Eu achei que ficou bem bacana. Tá? É... Eu... Eu esperava até que... Que vocês tivessem feito menos experimentos. Vamos dizer assim. Tá? É... Ficou bem legal mesmo. Então assim... O básico da calculadora é... O que você tem que tratar bem é a questão dos ifs. Que eu queria que vocês entendessem. Dos... Dos elifs. Né? Que vocês já fizeram. É... Exploraram bem o módulo math também. É... Sempre que vocês precisarem fazer uma coisa diferente no... No python. Não tente reinventar a roda, tá? Tipo... Ah, eu preciso calcular a raiz quadrada. Fala... Puta... Vou ter que... Fazer um negócio aqui... Pá... Muito louco pra calcular a raiz quadrada. Não sei o que e tal. Às vezes já tem um negócio pronto. Eu tô dando um exemplo da... Da raiz quadrada. Mas assim... É... Até o... O Alexsandro. Ele tava falando bastante comigo. Que ele queria aprender sobre... Planilha. É... Queria mexer com planilha. É... É... Esse tipo de coisa, né? E... No python mesmo. Eu já até passei pra ele. Na própria documentação do python. Tem um módulo que se chama CSV, inclusive. Que é... O nome... É o mesmo nome da pessoa. Você liga fácil. É... Então... Esse CSV, por exemplo, ó... Ele tem uns tratamentos bacanas com arquivo CSV. Ó... Vou mandar o link aí pra vocês no chat. Então, assim... Cara... Não tenta reinventar a roda. Sempre vai dar uma olhada... Começa primeiro na documentação do python. Se você não achar na documentação do python... Tenta dar uma olhadinha se não tem um módulo de terceiro. Tem os módulos de terceiro que são muito bons. Muito bons mesmo. Então, assim... Não tenta reinventar a roda logo de primeiro, tá? Bom... Aí... Basicamente que a gente... Terminou esse exercício... É... Tem umas coisas legais... Pra gente dar uma brincada também. É... Vocês... Você deve ter mexido, né? Ari... É... Que você tava no PyLadies e tal... Você pelo menos já deve ter visto alguma coisa. É... Então, assim... Tem algumas estruturas de dados... Que são muito bacanas. Muito bacanas mesmo do python. É... E algumas... Algumas não, né? Várias... Facilitam muitíssimo... O trabalho da gente. É... Por exemplo... Você... Tem... As listas... Você tem os dicionários... E você tem as tuplas. Certo? É... As três, basicamente... Servem pra armazenar dados. Certo? Só que... É... O que diferencia... É como você... Usa isso... E pra que que você usa isso. Porque tem situações que é melhor você usar dupla... Tem situações que é melhor você usar dicionário... E tem situações que é melhor você usar lista. Certo? É... Então... Aqui... Vamos pegar uns... Eu tô fuçando uns exemplos aqui... Pra mostrar pra vocês... Que são bacaninhas. É... Bom... Vamos começar... Básico aqui... A tupla... Você vai definir... Com parênteses... Tá? Daí você vai colocar... Uma... Um conjunto de coisas aqui, ó... Por exemplo... Vou colocar... Rafael... Um... Dois... Três... Aí eu vou colocar aqui... Sei lá... Vinícius... Aí... Como é que eu sei que isso é uma tupla? Lembram do type? Ó... Então... Esse... Essa coisa aí que eu criei... É do tipo tupla... Tuple... Certo? Então... Dessa maneira eu crio uma tupla... O que que é legal da tupla? É... No Python 3, cara... Tem uns negócios que eu achei muito fantástico... É... Por exemplo... Você recebeu lá uma... Uma lista de coisas... O que acontece muito é você... É... Extrair dados... Por exemplo... Do banco de dados... E ele vem num formato de tupla... Certo? Só que você... Por algum momento... Por alguma coisa que você quer fazer... Você não quer... Os outros dados... Você quer só o... O... O primeiro dali da tupla... E você não quer o 1, 2, o 3... E você não quer o Vinícius também... Então... Como é que você extrai isso? É... Você consegue fazer da seguinte maneira... Você pode colocar aqui... Por exemplo... Nome... Vírgula... Aí eu coloco o resto... Opa... Asterisco antes... Ó que... Que mágico que é esse negócio aqui... Você põe nome... Ele pegou o Rafael... Você põe resto... Ele pegou o resto... Só que o que é... Engraçado... É que o resto... Ele deixou de ser uma tupla... Não sei se vocês perceberam... Ele aqui está separado com um colchete... Lá em cima eu criei ele com uma... Com parênteses... Certo? Alguém sabe o que é esse outro cara aqui? É uma lista... Exatamente... Exatamente... É... O... Array... Vinícius... Na verdade... É... Meio que... A tupla... E a lista... Meio que são Arrays... Entendeu? Só que... No Python... Você não dá esse nome... Porque você tem... Teoricamente... Dois tipos de Array... Vamos dizer assim... Você tem a tupla... E tem a lista... Que são Arrays... E que... Armazenam coisas... É... Aí ó... Se eu der um type no resto... Ó... Ele vai falar que é List... Tá? Cara... Isso é... Fantástico... Na minha opinião... Porque... Você pode fazer um monte de coisa com isso... Por exemplo... Se eu quiser o nome... E mais um número... Número... E ele vai pegar o resto... Ali na frente... Ó... Nome... Número... E resto... Ó... Que louco... É... Outra coisa que você pode fazer... É extrair o meio... E querer pegar o último elemento... Sei lá... É... Agora o meu resto aqui... Ó... Não... Vou escrever meio... O meio... E daí eu vou chamar... Último... Ó... O nome... O meio... E o último... Ó... Que louco... É... Isso ajuda muito... Agora... Vocês sabem explicar... Por que que... Eu pego... Uma tupla... E dessa tupla... Se eu fizer um... Uma... Uma expressão ali pra... Pra pegar um pedaço... Né... É... Isso aqui chama... Expansão... Tá? Se eu pegar... Fizer uma expansão aqui... Dessa... Desse cara... É... Por que que ele retorna uma lista? Vocês sabem explicar isso? Vocês já... Pararam pra pensar? Que é esquisito, né? Você cria uma tupla... Você pede pro cara ali... Ele retorna uma lista... Vocês não acham estranho? O que que vocês acham aí? Dá opinião aí... O que que vocês acham? Vocês acham da hora? Vocês acham tosco? Conseguem explicar? É... Por que que ele faz isso? Porque a tupla, cara... A tupla... Ele é imutável... É... Exatamente... A tupla não dá pra editar... É... Então assim... Por exemplo... Eu tenho aqui minha tupla... Eu tenho aqui, ó... Elemento 0... Eu especifico entre colchetes aqui, tá? O elemento 1... O elemento 2... O elemento 3... E o elemento 4... Aí o 5... Ah, o 5... Cadê o 5? Ah, o 5 ele vai dar index out of range... Ele dá um exception... Que eu não tenho elemento 5... Tá? É... Aí... Você fala assim... Ah, mas isso aí não explica nada... Então, ó... Vamos tentar colocar um dado lá... Teste... Ó o que que ele falou... Eu não consigo sobrescrever... Os elementos da tupla... A tupla ela é criada... E ela é imutável... Imutável significa que não dá pra mudar... Tá? Eu tô falando imutável... Porque é o termo que... Que a galera... Geralmente usa pra esse tipo de coisa... É... Se você for ver em... É... Alguma coisa na documentação do Python... Ele vai tá escrito imutable... Ó... Imutable... Igual tá no chat aí, ó... Certo? Então essa é a primeira característica aí... Da... Da tupla, tá? Você não consegue... Mudar ela... Tá? Você pode percorrer... Você pode extrair dados dela pra outro lugar... Entendeu? Igual a gente fez aqui... Mas você não consegue... Mudar... Entendeu? Ela é imutável... Aí... O que que acontece... Pra gente criar uma tupla mutável... Vamos dizer assim... A tupla mutável é nada mais... Nada menos do que uma lista... Tá? Só que daí muda o tipo de dado... Tá? Tem a lista aqui, ó... E aí aqui, ó... Eu vou criar os mesmos elementos... Rafael... Um... Dois... Três... E aqui eu vou pôr Vinícius... Vinícius... Ó... Lista... Ah... É uma list... Beleza... Ó... Type... List... Oi, caramba... Ah, ele dá do tipo type... Bom... Enfim... Ah, mas eu tô escrevendo lista... Aí agora tá... É... Obrigado aí, Ari... O bicho é burro mesmo... Ó... Type lista... Aí... Agora sim, list... Certo? É... Então ele é do tipo lista... Essa lista aí... Ah, o que que eu consigo fazer com a lista? Cara, com a lista você consegue fazer uma porrada de coisa... É... Eu consigo mudar elemento, por exemplo, ó... Que eu não conseguia fazer com outro... Vou pôr aqui... Ari... Ó... E aqui ele deixa... Certo? Ó... Tem o Ari... 1, 2, 3 e Vinícius... Consigo fazer aquele tipo de expressão que eu tava fazendo... Pego o primeiro... O meio... E o final, por exemplo... Opa... Caramba... Peguei o Ari... Lista... Aí, ó... Primeiro... Meio... E final... Certo? O que é louco também... É que sem querer aqui eu fiz um... Um negócio que eu não... Que eu não... Não tava... No escopo... Vamos dizer assim... Mas você consegue fazer esse tipo de expressão... Com uma string também, ó... 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 Ari... Primeiro... Meio... E final... Ó... Ó... Que louco... O meio, como é mais de uma string... Ele virou uma lista... Também... Então, assim... É... Tem muitas... Muitas e muitas funções do Python... Que quando você começa a brincar... O resultado final... Ou vai ser uma tupla... Ou vai ser um dicionário... Ou vai ser uma lista... Certo? Os dados que você vai extrair... E daí... Com essa lista... Com esse dicionário... E com essa tupla... Você consegue trabalhar... E fazer o que você quiser... Tá? Outra coisa que é curioso... É que no Python... É... Ele já tem algumas coisas... Bem bacanas... Pra você... Pra te ajudar... Você tem aqui uma tupla... Mas você não sabe... O que você quer fazer com ela... Tem um comando chamado... Help... Dentro do Python... Cara... Isso é o máximo... Você coloca... Help... Tupla... O que vai acontecer... Ele vai exibir a documentação... Da classe da tupla... Pra você... Ó... Que louco... Ele vai falar todos os métodos que tem... Que cada um faz... Pra vocês... No momento... Não se embananarem... Vocês sempre olhem... Pros métodos... Que tem... É... Somente o nome do método... Assim ó... Se vocês usarem... É... Começarem a olhar esses métodos... Dunder... Que é... Eles... No Python... A galera fala... Dunder... Certo? Dunder significa... Double... Underscore... Então é a mesma coisa que... Esse negócio aí... Tá? Quando vocês começarem a usar... É... Mais classe... Mais a fundo... A gente volta nesses caras... Mas assim... Se vocês forem ler... Os helps... Por enquanto... Não pegue esses caras... Pula esses caras... Ó... Aqui na tupla... A gente tem o count... Tá? E tem o index... Aí vai falar pra você... Ó... O que faz o count? Return number of... Occurrence of value... Ah... Legal... Então... Vamos usar aqui... Ó... Tuple... Ponto... Count... Rafael... Vamos ver quantos Rafael tem na tupla... Opa... É count? Eu acho que eu acredito errado... Pera aí... Ah... Eu pus tuple... Caramba... Tô ficando maluco... Tupla... Ó... Tem um Rafael na tupla... Tá? Tem um Rafael na tupla... Ah... E quantos número 1 tem? Ah... Tem um só também... Entendeu? É... E o outro método... O que que faz? O outro método basiquinho lá... O index... O index... Return... First index of value... Então ele vai... Eu coloco aqui... Por exemplo... Rafael... Ele vai falar qual o index que o Rafael tá... Ó... O Rafael tá no 1... É... Rafael tá no primeiro elemento... O... O número... O número 1... Vamos ver aqui... Index... Número 1... Ah... Eu pus count, né? Foi mal aí... Ari... Tô ficando loucão mesmo, hein? Index... Rafael... Ah... O Rafael tá no elemento 0... Eu achei meio estranho retornar 1 mesmo... Mas eu falei... Tá esquisito isso aqui... Mas tudo bem... É... Ó... O index... Então retornando... Rafael no elemento 0... O 1... Tá retornando 1... O 2... Retornando 2... Ah... E o Vinícius... Vinícius... Tá o quarto elemento... Certo? Então assim... Tupla... Não tem tanto método assim... Que é bem simples mesmo... Uma estrutura de dados bem simples... Tem um comando também... Fora o help... Que eu mostrei pra vocês... Tem um comando chamado... Que retorna quando o n... Encontra... Que número retorna... Quando o n... Encontra... Menos 1... Não entendi... Ari... Ah... Menos 1... Menos 1... Provavelmente é quando não existe... É isso que você queria saber? É... Vou pôr aqui... Ó... Ari... Ah não... Ele fala que não tá na tupla... Ele fala que não tá na tupla... Ele dá um velo e error... Certo? Ele dá um toco aí... E fala que não tá na tupla... É... É que assim... Às vezes eu confundo um pouco... O Python 2... Com o Python 3... Que eu trabalho com os dois... O Python 2... Eu acho que ele... Retorna a menos 1... Vamos fazer aqui a tupla de novo... Isso que agora eu quero tirar essa dúvida... Rapidão... Tupla... Ou eu que tô viajando também... Também tem essa possibilidade... Tupla... Index... Rafael... Zero... Beleza... Aí... Ari... Ah... Ele dá erro também... Não... Então eu não sei de onde que eu tirei o menos 1... Tô ficando loucão... É... Rafael... Uma dúvida... A respeito de melhor uso do código... Quando retornar uma query do banco... Seria melhor criar uma lista de tuplas... Pensando na lógica... Que a tupla do Python... Seria um registro do banco... Cara... Depende... Essa sua pergunta... Depende muito... Porque assim... Às vezes... Por exemplo... Você quer retornar um... Um... Uma query do banco... Em forma de dicionário... Porque você quer... Colocar mais informações... Nessa... Nesse dicionário... Para você poder trabalhar com ele depois... Entendeu... Que aí... Vamos supor... Uma situação que você faça uma query do banco... E que ele não retorne... Tudo que você precisa... Por exemplo... Você vai ter que... Fazer alguma... Mágica lá... Para colocar mais dados... É... Bater em algum... Em algum endpoint... É... Bater fora do banco... Sei lá... Bater em outro lugar... Para pegar algum dado... Mas você quer que esse dado... Continue no mesmo... Dicionário... Por exemplo... Se for um dicionário... Você consegue atualizar ele... Entendeu... É... Se for uma lista... Você consegue atualizar ela... Só que no caso a lista... Ele não vai retornar uma lista... Geralmente... Para você... Quando você fazer uma query do banco... Ele vai retornar... Uma... Tupla... Várias tuplas... Dentro de uma lista... Ou então... Vários dicionários... Dentro de uma lista... Geralmente é assim que ele funciona... Não só... Uma... Uma tupla... Uma única tupla... É... Então assim... Cada registro... Que você tira do banco... Vai ser uma tupla... Ou um dicionário... Dentro de uma porrada... De registros... Dentro de uma lista... Não sei se você entendeu isso aí... Seria mais ou menos isso... Vamos supor... Você tem lá... É... Teste... Você vai ter uma lista... Certo? E aqui você vai ter várias tuplas... Ó... O primeiro registro... O segundo registro... O terceiro registro... Ah... O primeiro vai ser um... E vai chamar Rafael... O segundo... Vai ser dois... E vai chamar... Vinícius... O terceiro vai ser três... E vai chamar... Tiago... Tá? Ó... Então basicamente... Quando você... Vamos supor... Vamos imaginar... Que você tivesse uma tabela no banco... Que tivesse um número... E um nome... Né? Um número incremental... E um nome... Então... A estrutura da... Do retorno... Dessa query... Ela... Se fosse em formato tupla... Ela seria mais ou menos igual... Isso aqui que eu te mostrei... Que ele vai retornar... O primeiro... Primeira linha lá... Da tabela... Vai ser esse aqui... Segunda... Vai ser esse aqui... E terceira... Vai ser esse aqui... Entendeu? Mais ou menos... Vinícius? Agora em termos de... Como você vai retornar isso... Você pode retornar... Em dicionário... Igual eu falei... Só que eu não mostrei dicionário ainda... Daqui a pouco eu mostro... Só para não embaralhar a cabeça de vocês... É... Então assim... Quando eu tiver o teste aqui... Você fala... Ó cara... Eu quero o primeiro registro do teste... Qual que é a primeira linha... Que eu tenho do banco... A primeira linha é essa... Segunda linha... Essa... Terceira linha... Essa... Opa... Essa... Certo? Então assim... É... Geralmente você vai retornar... Ou um dicionáriozão... Uma lista com vários dicionários... Ou uma lista... Com várias tuplas... Geralmente... Mas aí a escolha é sua... Geralmente o... As bibliotecas que trabalham com banco... Elas fazem as duas coisas... Elas retornam ou tupla... Ou dicionário... Aí vai muito do que você vai querer fazer... Também é possível gerar uma lista de objetos... Exatamente... Também... Só que aí geralmente você vai depender de um ORM... Entendeu? Que é um... ORM é um termo de... ORM... Objection... Cara... Deixa eu olhar aqui... Pra não falar bosta... ORM... ORM... Database... Object Relational Mapping... Tá? É... A tradução... O significado é esse... Então vai ser... Mapeamento de objeto relacional... Então o que que acontece... Quando você usa um cara desse aí... Ele vai transformar... Sua... Seu retorno da query... Em objetos... Vai ser uma lista... De objetos... A maioria das vezes vai ser uma lista... Sempre uma lista... Entendeu? Porque uma lista... É mais fácil você trabalhar... Assim... Interar com os objetos... Ou com as tuplas... Ou com o dicionário... E é um agregado de coisas... E a lista... Ela suporta qualquer coisa... Né? Como eu mostrei pra vocês aqui... Ela suporta número... Ela suporta objeto... É... É da hora também... Fazer um teste... Quer ver? Ó... Não sei se eu vou conseguir... Fazer com o print... Ó... O que que eu fiz aqui... Com a minha lista... Ó... Eu tenho uma lista... Chamada teste... E... Qual que é o primeiro elemento dela... O primeiro elemento dela... É uma função... Cara... Ó... Que louco... O print... É o primeiro elemento da lista... Então... O que que acontece... Se eu colocar zero aqui... Ó... Ele vai falar que é o print... Ah... E se eu escrever alguma coisa aqui... Rafael... Ah... Ele vai dar inválido de sintaxe... Espera aí... Que eu... Tá faltando parênteses... Ó lá... Então eu tô usando o print... De dentro da minha lista... Cara... Ó que doideira... Então assim... A lista suporta qualquer coisa... Objeto... Função... É... Número... String... É... Cara... Tudo... Classe... Entendeu? Então você pode ter uma lista... De qualquer coisa no Python... Qualquer coisa... Qualquer tipo de... De dados... É... Isso é muito legal... É... Bom... Então aí fora... A gente tava mexendo com as tuplas... E a lista... Ah... Esqueci de mostrar um negócio também... A tupla... Aqui eu falei pra vocês do help... Né... Tem o help aqui... Pá... Você vai lá... Dá uma estudada aqui na... Na documentaçãozinha básica... É... E aí... Tem um detalhe legal também... É... Cara... Java é embaçado... Java é difícil... Difícil não, né... É mais... É mais trabalhoso... Tudo que você vai fazer... Dá mais trabalho, né... Não é que é difícil... Mas é que é... Complicado... É... Então aqui você tem o help... E tem um outro cara que... Ajuda muito... Chamar... Dir... Esse dir... Ele vai te dar... Uma listona... De tudo... Todos os métodos... Que tem... Atrelado... Aquele objeto... Tá... Ele é parecido com o help... Só que ele não dá a documentação... Né... O help te dá a documentação... Aqui ele só vai falar pra você... Ó... Você tem tudo isso aqui... Pra você usar... Ó... Aí você tem que saber... O que você vai usar... Né... Tipo... Aí vai de você... Mas o count... O index... Tá aqui embaixo... Ó... Né... Então às vezes você já sabe... O que você quer usar... Mais ou menos... Você só não lembra o nome... Você fala... Ah... Vou dar um dir lá... Você olha lá... Você fala... Puta... Lembrei... Entendeu... Então é... Ajuda bastante... Aí a lista... Ó... Vamos dar um help na lista... A lista tem muito mais métodos... Do que a tupo... Porque é um elemento de dados... Uma... Uma estrutura de dados... Bem mais complexa... Né... Então aqui ó... É... Vamos pular esses... Dunder aqui... Ó... Então ó... Ele tem aqui o append... Que é pra você acrescentar um elemento na lista... No final da lista ó... Append object to end... Então é sempre no final... Clear... Remove all elements from L... From lista... Né... Remove todos os elementos da lista... Copy... A shallow copy... Of L... É... Esse copy é... É interessante... Mas... Acho que não compensa a gente... Falar muito dele agora... É... Até compensa... Ele serve pra copiar uma lista pra outra... Só que tipo... Vocês vão falar... Ah... Mas por que que eu faço isso? Já vou mostrar... Aí você tem o count... Return number of occurrence of value... Isso aqui é parecido com... Com o count do... Da tuple... Certo? Extend... Extend uma lista... Apendando os elementos... De um interável... Tá? É... É... Uma lista é um interável... É... É... No Python você chama de interável... Interable... Por que que é iterable? Que é que você consegue iterar... Nos elementos... Iterar... Vem de... Iteração... Certo? Então você consegue fazer... Estruturas de repetição... Com esses caras... Tá? Você consegue iterar neles... Você consegue... É... Andar... Caminhar... Nessa lista... Basicamente... Daqui a pouco a gente vai ver como é que faz isso também... É... Deixa eu tomar uma água aqui... Que eu tô ficando meio rouco, galera... Pera aí... Dois minutos... Pronto... Desculpa aí... Tava com uma garrafa de água aqui... Mas incrivelmente ela já acabou... Se vocês estão em Sorocaba... Vocês vão saber o que que é isso... Cara... Tá quente aqui, cara... É... Tá... Tá complicado, viu? Começou a secar a garganta aqui... Então... É... Você tem uma porrada de métodos, cara... Que é muito legal... Depois... É... Até a gente... Passando... Passar... Por exercício... Pra vocês poderem exercitar melhor... É... Cada um deles... Eu não uso eles... A todo momento... Lógico... Lógico... Ninguém usa eles todos... Num sistema só... Nem pra... Tipo... Você não usa tudo... Ao mesmo tempo... Né... Mas é bom... Você sempre saber o que existe... E saber usar... Se souber que existe... Uma hora lá... Você vai lá... Dá uma olhadinha... E pá... E já sabe como é que faz... É... Então... Você tem o Help... Né... Como eu falei... E tem o Deer da lista também... Ó... O Deer da lista... O Deer da lista... Fica mais fácil... Que pra gente ver os... Os caras que não são... Dunder, né... Que vai estar sempre... Vai estar sempre no finalzinho aqui... A gente consegue ver fácil... É... O que aconteceu aqui... Com a minha lista... Ele retornou none... Aparentemente eu não fiz nada... Né... Só que o que acontece... Se eu for ver a lista... Ela inverteu de posição... Então esse é um método... Que a gente chama de InPlace... Porque ele faz a modificação... Direto no objeto... Entendeu? Ele já modifica a estrutura original... Que você tá... Tá pedindo... É... Diferente de outros métodos... Que tem alguns métodos... Que por exemplo... Ele vai retornar... Um... Um... O Split não faz isso... É... É... O Split não faz isso... Realmente... O Split já te devolve... Um... Um objeto transformado... Vamos dizer assim... Né... Tudo que é InPlace... É que ele já vai fazer... Naquele... Objeto... Que você tá pedindo pra ele fazer... Entendeu? No caso do Tuple... Você não tem nenhum cara... Que seja InPlace... Por exemplo... Você tem o Count lá do Tuple... Olha... Tupla... Você tem o Index... Por exemplo... Ah... O Index... O que que... Eu vou pôr aqui... Rafael... Ah... É... Zero... Então assim... É... Ele não... Não altera a minha estrutura de dados... Certo? Quando a... A coisa... É... 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 Quando ela altera... A estrutura de dados... Entendeu? Quando ela faz a modificação... Ali... Naquele lugar ali... Que você tá pedindo pra ele modificar... Sacou? É... Tem... Um... Um outro cara... Que é legal mostrar... Só que esse é do próprio Python... Chama Reversed... Eu acho... Reversed... É... Só que eu tenho que chamar uma lista aqui... Ó... O que que acontece... A minha lista... Ela tá desse jeito aqui... Ó... Lista... Né? Se eu usar esse... Esse jeito aqui... Ó... Reversed... E chamar uma lista nova... Ó... Ó... Eu inverti a lista... Só que... Isso aqui que eu acabei de fazer... Não é em place... Ó... Porque a estrutura de dados original... Ela foi preservada... Pegou? Quando ela é em place... Ela vai alterar... E aí já não tem mais o que fazer... Já alterou... Entendeu? Já tá alterada... O objeto original... É... Então... Ó... Vamos ver outros métodos aqui... O append... O append é muito útil... O append ele vai sempre colocar um elemento... No final da lista... Ó... Vou colocar... Tiago... Certo? Agora eu vou colocar... Elton... Lista... Ó lá... Tiago e Elton... Tá no final da lista... Se eu colocar mais um número aqui... Ó... 20... Lista... Ó... Tá no final... Certo? Então ele vai colocar sempre no final... É... Uma outra coisa que é muito bacana de lista... É que lista... Ela é... Você consegue fazer slices com ela... O que é slices? Slice é uma forma que o Python inventou... De você... Tirar pedaços daquela lista... Vamos dizer assim... Você pode até tirar um pedaço... Para outro lugar... Vamos supor que eu quero aqui... Ó... Do Vinícius... Até o Ariê... Então aqui ó... Zero... Vinícius... Um... Dois... Três... Quatro... Ariê... Zero... Até o quatro... Ó... Quando eu coloco até o quatro... Ele vai cortar antes do Ariê... Aqui ó... Se eu quiser o Ariê... Eu tenho que pôr cinco... Que ele sempre vai pegar... Esse meinho aqui ó... Vamos dizer assim... Você tem que imaginar que é esse meinho aqui... É... E se eu... Não passar o zero... Ele funciona também... O zero... Ele é opcional... Tá... Vamos dizer assim... É... Quando é zero... Você não precisa passar o zero... Se eu quiser... Tem outra forma de eu inverter a lista também... Se eu quiser inverter a lista... Ó... Eu posso inverter dessa maneira também... Tá... Eu coloco dois pontos... Dois pontos... Menos um... É... Se eu não me engano... Um cara aqui... É a ordem... Deixa eu ver aqui... Zero... Um... Não... Zero... Dois... Er... Peraí... Vamos fazer assim... Vou pôr um... Dois... Dois... É... É isso... Dez... Certo... Um cara... É o passo... Tá... Percebam que tem aquele esquema do passo... Né... Eu vou contar de zero a cinco... De dois em dois... Então eu começo aqui... Vinícius... Pula um... Vai o dois... Pula um... Vai o Ariê... Certo... Como eu comentei com vocês que o zero... Ele é meio... Inútil... Acho que o zero é aqui... Não... Bem... Agora eu não me lembro como é que eu represento esse cara de outra maneira... Mas assim... É... Quando eu quero inverter uma lista... Também eu posso fazer isso... Isso daqui também não é em place... Tá... Não é em place... Porque quando eu ver a lista aqui... Ó... Ela vai estar na mesma posição... Certo... É... Então é bem bacana também... Esse esquema dos slices... É... Outra coisa que funciona também... Esse cara ali funciona não só com lista... Mas ele funciona com string também... Esse slice... Se eu pegar por exemplo aqui ó... O Vinícius tá na posição zero... E eu fizer um slice... Eu só quero as duas primeiras letras do nome do Vinícius... Ó... Eu ponho aqui... Dois... Eu vou pegar só vi... Entendeu? Então... Tanto na... Na string... Qualquer... Na verdade... Interável do Python... Eu consigo fazer slice... Tá... Dupla... Também é o interável... Eu também consigo fazer slice... Ó... Que louco... Também dá... Tá... Do mesmo jeito... Quatro... Quatro... Não dá... Dois... Então assim... É... E também eu consigo fazer... Aquelas expansões... Que eu comentei com vocês no começo... Se eu tiver aqui ó... É... A... B... E C... O C vai ser o resto todo... Ó... A... B... E C... Entenderam? Isso dá pra fazer com qualquer interável também... Tupla... Ou lista... É... Aí... Por que que o interável... Eu chamo interável né... Que eu tava falando pra vocês... Porque você consegue fazer loops... Aí os loops em Python... São... Tranquilos também ó... Você coloca aqui por exemplo ó... For... Elemento... In... Lista... Print... Elemento... Por exemplo... Ó que legal... Bem simples o for... Tá... Não tem muito drama... Se você quiser fazer com... Com aquele esquema de... Count... Né... Igual faz no... No Java e tudo mais... Também dá pra fazer... Tem um cara chamado range... No Python... Ó... For... Número... In... Range... O range... Você vai especificar o intervalo... Eu quero do 0 até o 10... Print... Número... Ó... Do 0... Até o 9... No caso... Porque aí você é 10 elementos... Certo? É... Se você fosse fazer um negócio com cara de... Com bastante cara de Java... Você poderia também fazer um negócio assim ó... Que é totalmente desnecessário tá... Só vou mostrar pra vocês como é que faz... Mas... Não faça isso... Pelo amor de Deus... É... Lista... Número... Ó... O que que eu tô fazendo aqui? Do 0... Até o tamanho da minha lista... Eu vou contar esse número... Daí o número... Ele vai ser o índice da minha lista... Ó... O que que vai acontecer? Dá o mesmo resultado... Tá? Do que você fazer lá no... No Java... Só que não faz isso... Não faz isso porque assim... É desnecessário... Sendo que você consegue... Passar... A lista direto aqui... Ó... Não tem necessidade nenhuma... De você fazer isso... Ó... Fica muito mais bonito... Muito mais claro... Dessa maneira... Certo? Tranquilo aí... Esse forzinho básico... Beleza... Beleza... É... A gente tá finalizando... Tá gente... Tipo... É... Tá meio cansativo... Também essa aula aqui... Mas depois vai ter o vídeo... Vocês dão uma olhada no vídeo... E assim... Eu... Vou propor um exercíciozinho... Também no final... Tá... É... Só que antes do... Da gente... Continuar aqui... Vamos... Terminar esse for... Ó... Aí o while... O while é bem parecido... Ó... While... Elemento em lista... Aqui deu uma caca... Tá vendo? Qual que é a diferença do while pro for? Alguém aí chuta? Por que que aconteceu esse loop infinito? Vocês não querem chutar? Condição de parada... Exatamente... Então aqui... Se eu não... Não mandar ele parar... Certo? Ele vai até o fim aqui... Cara... Vai tipo... Vida inteira aqui... Então o que que eu tenho que fazer? Eu posso fazer o seguinte... Posso fazer um range... De zero... Até dez... Sei lá... Não, não... Zero até dez não... Vou fazer um... Um negócio meio... Javônico aqui, ó... Que eu tô sem inspiração... Conte... While... Conte... Menor do que dez... Print... Conte... Conte mais igual a um... Tá? Olha lá... Então aí eu tenho a condição de parada do meu while, tá? Isso aqui não é tão javônico assim, vamos dizer... Porque às vezes é preciso fazer isso... Meio que... Dependendo do que você vai fazer... Não tem muito como fazer de outro jeito... É... A questão do... Do conte também aqui que eu fiz... Eu não sei se vocês perceberam... Mas em Python você não tem aquele operador que é mais, mais... Vocês sabem aquele operador mais, mais? Você não tem aquele mais, mais na frente... Assim, ó... E você também não tem o mais, mais no final... Que em C você tinha o mais, mais na frente e o mais, mais no final também, né? Você podia escolher... Que um ele incrementava, parece que antes da atribuição... Outro era depois da atribuição... Alguma coisa assim... É... Então é sempre... Que você vai... Somar coisas aqui, ó... Incrementar... Você vai fazer assim, tá? Dá pra você fazer incremento de... Também... Várias coisas, tá? Você pode incrementar a multiplicação... Ó... Fiz aqui vezes 10, ó... Conte... Conte igual a 10, ó... Conte vezes 10... Conte... É sim, tá? Posso dividir também... Ó... Conte... Virou 10... Certo? É... Então assim... As operações básicas, ó... Subtração... Agora vai virar 0... Conte... Então é bem tranquilo, tá? Se eu não me engano... Dá até pra fazer umas coisas mais complexas... Tipo... Exponenciação... Aqui, ó... Conte... É só que aí 0, 0 vai ser 0, né? 10... Ó... Vou colocar... Elevado a 2... Conte... Ó lá... 100... Certo? Então dá pra você fazer incremento das operações aqui... Que você consegue fazer mais básicas... Você consegue fazer quase todas... Você só não vai conseguir fazer incremento de raiz quadrada, né? Que daí você quer zoar a cabeça do cara também, né? É... Até pode ser que você consiga fazer um algoritmozinho pra preparar isso... Mas... Não vem de brinde no Python... Você tem que usar math, alguma coisa assim, tá? É... Bom... Fora isso... Que a gente tava mostrando aqui... O for, o while... Então a gente... Tava mostrando o tupla... E aqui a lista... Como é que funciona o dicionário? O dicionário... Em algumas linguagens... Também é chamado de... Hash... Map... Alguma coisa assim... É... Hash Map... Você... Você mexe com Java, Vinícius? É, né? Hash Map, não é? Tem um tal de... ArrayList também... Que eu não sei se... Só que ArrayList... Acho que é só Array, né? Acho que ArrayList só Array, né? Você conhece? Tá ouvindo aí, Vinícius? Ah, é isso aí mesmo... É uma... É uma lista de objetos, né? É... É... Eu lembro disso aí... É... Bom... Então assim... Em outras linguagens... Também tem estruturas parecidas... Dessas de... De dicionário... De lista... De tupla... Tá? É... Não é inédito... Não é uma coisa que o Python inventou... Mas o Python implementou... De uma forma que eu acho bacana... Simples, né? Então o dicionário... Pra que que serve? Você vai ter aqui, ó... Uma... Conjunto de chaves... E um conjunto de valores... Ó... Rafael... Eu ponho aqui... Idade... 27... É... Profissão... Desenvolvedor... Eita! Meu IPython ficou meio loucão aqui, hein? Peraí, deixa eu sair aqui... Começou a subir aqui... Acho que eu... Esbarrei no lugar aqui... Puta... Foda que eu vou ter que gerar minha lista aqui de... Bár... Enfim... Dicionário... É... Aí, ó... Eu tenho... Uma estrutura desse jeito aí... O dicionário... Se eu colocar ponto keys... Ele vai me falar quais são... As chaves... Desse dicionário... Certo? Se eu colocar ponto... Values... Ele vai me falar quais são os valores desse dicionário... Tá? E... Num for... A representação é bem simples também... Eu ponho aqui... Key... Value... In... Dicionário... Ponto... Items... Print... Key... Ó... Eu vou mostrar aqui... E o Value... Aqui na frente... Ó lá, ó... Então eu consigo... Trabalhar também... Tranquilamente com o dicionário... Como se fosse um interável... Tá? Da mesma forma... No... No... While... Tá? Ó... Aqui... Dicionário... Ponto keys... Por exemplo... Eu vou usar um len aqui, ó... Pra pegar o tamanho... Quantos keys eu tenho... Ó... Conte... Ah... Tem três... While... É... Fiz errado... Count... É... Count... Igual a zero... Por exemplo... Porque ele faz na ordem... Na verdade é porque ele não faz na ordem, né? É... Exato... Você matou uma... Uma... Uma coisa aí que... Que eu acabei esquecendo de falar, Ariê... O dicionário... Por padrão... Ele não é ordenado... Então você tem que ter essa noção na sua cabeça... Quando você vai trabalhar com o dicionário... Existe um outro cara... Que é do Python... Chamado... Orderedict... Só que esse não é uma estrutura de dados básica... Vamos dizer assim... Estrutura de dados básica do dicionário... É... Essa aqui que eu fiz... Certo? Quando você pede aqui a... A chave... Ele ordena lá do jeito que ele achar melhor... Entendeu? Cada hora o Python vai trazer de uma maneira pra você... Tipo... Não dá pra você confiar... Na ordem... Tá? É... Então o que que acontece? Quando você quer uma coisa ordenada... Você faz assim... Import... Não... From... Collections... Collections... Acho que é... Import... Ordered... Dict... Ó... Esse cara aqui... Orderedict... Ele é um dicionário ordenado... Aí ó... Eu coloco aqui... Ordered... Dict... E daí eu coloco do jeito que eu pus aqui... Se eu não me engano é assim... Que é a sintaxe dele... Eu não me lembro de cabeça... Vamos ver... Dicionário... Ponto que isso... Tá... Beleza... Agora... É... Ele vai trazer aqui pra mim... Primeiro nome... Depois idade... Depois profissão... Quer ver? Fazer o mesmo for que eu fiz aqui ó... Eita... Profissão... Não... Então eu setei errado aqui... Pera aí... Deixa eu ver como é que eu seto... Ordered... Dict... Porque esse cara serve justamente pra isso... Pera aí... Deixa eu ver como é que é o... Como é que eu faço pra... Passar as coisas pra ele... Ordered... Ó... Eu tô olhando aqui... Na... No módulo collections... Na biblioteca do Python... Que é um módulo... Cara... Sensacional... Parece o tru de dados... É muito da hora... Tem umas coisas muito bacanas aí... Que ajuda pra caramba... É... Deixa eu só ver como é que é a sintaxe do cara aqui... Eu posso passar... X... Y... Deixa eu ver aqui... Move... Sorted... Pera aí... Só um minuto... Eu tenho que passar... Se eu não tô enganado... Em formato de dupla... Deixa eu testar aqui... É... Acho que vai ser mais ou menos assim... Passo em dupla aqui... Tem um esquema que você... Passa ele... E ele fica na ordem certinha... Mas eu... Na real... Eu não tô me lembrando agora... Tá... Não... Pera aí... Deixa eu ver como é que tá aqui... Acho que eu vou dar uma colada, hein... Pera aí... Tem um jeito mais fácil aqui... Deixa eu abrir um outro terminal aqui... Rapidão... Depositórios... Só um minuto... E... Aí... Caiu... Só um minuto... Deixa eu ver galera... Tô fazendo uma cola aqui... Achei um cara aqui já... É... Realmente... É tupla... Só que eu errei um negócio... É tupla e lista... Tem que passar uma lista de tuplas... Pra ele transformar em dicionário... Olha que bizarrice... Loucão, né... Mas é isso aí... É porque daí quando você passa isso aqui... Ó... Are... Tá aí... Ó... Você tem que passar uma lista de tuplas... Tá... Pra você transformar ele em dicionário... Ó... Beleza... Dicionário... Ponto... Quis... Ó... Nome... Idade... Profissão... Aí agora... Eu vou fazer aquele for de novo... Ó lá... Nome... Idade... Profissão... Agora funcionou... É... Deixa eu ver esse link que você mandou aí Vinicius... É... Isso mesmo... Não... O link que você mandou tá correto... É... Ele tá falando do... Pra você transformar... É... Você pode usar aquele sorted que ele mostrou no link... Ó... Abra um link do Vinicius aí pra vocês darem uma olhada... Tem um sorted... Que o cara mostrou... Mostrou... Você pode usar o sorted de itens... Que daí se transforma os... Os itens do... 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 Do dicionário... Você já manda direto pro Orderedict... São... Ele... Fez um dicionário simples... Pra depois transformar num dicionário... Ordenado... Tá... Ou vocês podem fazer em forma de tupla... Igual eu fiz aqui também... Também funciona... Certo... Só que assim... É... Tem que ficar esperto um pouco com a sintaxe dele... Que vocês viram que a primeira vez que eu fiz não deu muito certo... Né... Então assim... Tem que ser... Uma lista... De tuplas... E a primeira... O primeiro elemento de cada tupla é aqui... E o segundo é o valor... Beleza... Daí fica certinho... Ó... Fica ordenado... Resolvida a dúvida aí... Ari... Olha... Eu nem tinha visto... O Vinicius até colou ali o código... Agora que eu vi... Eu cliquei no link primeiro... He... Mas beleza... É... Aí... Fora o... Essas questões do dicionário... O dicionário tem... Tem um monte de método também... Eu vou... Vou transformar ele em... Um dicionário normalzão aqui de novo... Porque esse cara... Do Order Addict... Deve ter bem mais método... Que o nosso... Que a gente quer... É... Ó... Vou dar um dir aqui... Tá... E ele tem aqui... Clear... Copy... From Keys... Get... Itens... Keys... Pop... Tem uma porrada de coisa... Vamos dar um help aqui... Rapidão... Só pra vocês terem uma noção... É... Ó... O clear... Remove all items from the... Apaga todo mundo do dicionário... Shallow copy of d... Esse copy... É... É igual da lista... Pra você criar um dicionário novo... Só que esse shallow... 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 Tô... Não tô lembrado que palavra que é essa... Eu acho que é cópia superficial... Alguma coisa assim... Raso... É isso mesmo... É... É uma cópia... Superficial... Porque o dicionário... Ele pode ter vários níveis de hierarquia... Esse shallow... Ele vai até um ponto só... E não copia o resto... O que que acontece... É... Quando você quer criar um... Um dicionário novo... Vamos imaginar a seguinte situação... Eu tenho esse dicionário aqui... Como vocês... Criariam... Um outro dicionário igual... Que não fosse esse aqui... Com outro nome... Vocês tem ideia? Chuta aí... Pode colocar no chat aí... Como é que vocês fariam? Pra copiar... Um dicionário igual... Sem olhar no Stack Overflow... Não vale... No Stack Overflow... Não vale... É... É... Essa é a resposta... Básica... Tiago... Exatamente isso... Que confunde a cabeça das pessoas... É aí que tá a treta... É... Por exemplo... Se eu fizer aqui... Eu vou até mostrar um negócio pra vocês... Que é meio avançado de Python... Mas eu espero que vocês não fiquem loucos... Ó... Dicionário 2... Igual ao dicionário... Certo? Certo? Aí eu tenho o dicionário 2... E eu tenho o dicionário... Beleza? Aí eu vou acrescentar uma chave aqui... Ó... Como é que eu faço pra acrescentar uma chave? Vou fazer da seguinte maneira aqui... Ó... Dicionário... É... Aí eu vou colocar aqui... Hobby... Por exemplo... Igual... Games... Sei lá... Eu tô mexendo no dicionário... Não no dicionário 2... Dicionário... Certo? Ó lá... Ficou bonitinho o dicionário... E o dicionário 2... Epa! Perceberam o gato aí? Ó... Eu coloquei o hobby no dicionário... No primeiro dicionário... E ele copiou no segundo... Você fala... Porra... O que que aconteceu aqui, cara? A mesma coisa acontece com lista... Se eu tiver aqui, ó... A... O... O... A... B... E C... E aí eu coloco aqui lista... Igual... Lista... Não... Lista 2 igual a lista... Beleza? Lista 2... E lista... A lista... Eu vou incluir um elemento nela, ó... Vou acrescentar a letra... Sei lá... Vou colocar meu nome... Rafael... Só pra ficar diferente... Vai... Lista... Lista... 2... Vixi... Deu pau também, hein... Não é isso que eu queria... Então... Por que que acontece isso? Porque quando você fala... Que um objeto igual ao outro... No Python... Ele realmente vai ser igual... Ele vai ser o mesmo... O mesmo endereço de memória, inclusive... O mesmo objeto... O mesmo tudo... É... Como é que eu sei... Que eles são iguais... Iguais... Tipo... Você vai colocar aqui... Tem uma função chamada... ID... Que ela vai te dar um número... Desse objeto... Em memória... Lá do Python... Ó... A lista... É igualzinho, ó... O mesmo ID... E o dicionário? O dicionário... O dicionário 2... Ó... O mesmo ID também... Certo? E se... Fosse feito... O dicionário 2... Igual ao dicionário... Itens... Podemos tentar também... Vinicius... Dicionário... 2... Igual... Dicionário... Ó... Eu vou até criar o 3 aqui... Pra não dar treta... Dicionário... Ponto... Itens... Aqui, cara... Vai dar uma pequena diferença... Que isso aqui não vai ser um dicionário... Ele vai ser um interável de um dicionário... Basicamente... Se eu não estou enganado... Deixa eu ver... Ó... Ele é um dict... Itens... Esse aqui é um dict... Você viu? Quando você usa o itens... Ele devolve outra coisa pra você... Não um dicionário... De verdade... Ele vai devolver um interável de dicionário... Isso que é louco... Aí... Como é que você resolve esse problema aí? Esse é um problema... Não é bem um problema, né? É uma... É uma forma de trabalhar do Python... Que a gente tem que se acostumar... É... Tem algumas formas de a gente resolver esse problema... A primeira forma... Na questão do dicionário... Você vai fazer assim... Dicionário 2... Igual... Dict... Quando eu falo que ele é dict... Ele vai criar outro dicionário... Aí, ó... Eu uso esse carinha aqui... Dicionário... Quando eu uso esse cara... Ele vai transformar esse dicionário aqui... Num conjunto de... De... É... Keyword Arguments... É... Argumentos nomeados... Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona isso também... É... Então, ó... Quando eu faço isso... Eu vou ter dois dicionários com o mesmo conteúdo... Só que com um id diferente... Ó... Vamos ver se dá certo... Dicionário 2... E dicionário... Ó... São iguais os conteúdos... Eles são diferentes... Os objetos em si... A id do dicionário 1... E id... Do dicionário... 2... Ó... Mudou... Perceberam? Se eu colocar aqui... Dicionário... E colocar uma chave nova aqui, ó... É... Vou colocar aqui... Cidade... Igual... Sorocaba... Se eu colocar aqui... Dicionário... E dicionário 2... Ó... Agora funcionou do jeito que eu queria... Tá... É... Isso é bem bacana... Então funcionou... Legal... Tal... Aí eu posso fazer de outra maneira também... Esse cara que eu fiz... Ao invés de eu fazer assim... Eu posso usar o copy... O copy que eu mostrei pra vocês... Dicionário... Ele vai ser uma cópia... O dicionário 2 vai ser uma cópia... Do primeiro dicionário... Tá... Eu uso copy... Desse jeito aqui... Sem... Sem parâmetro nenhum... Ó... Dicionário... 2... Dicionário... Qual que é o id? Id... Ó lá... Funcionou também... Tá... Vou até mudar aqui o primeiro dicionário... Ó... Vou colocar aqui um... Estado... Estado... SP... Ó... Dicionário... E... Dicionário... 2... Funcionou... Então eu posso fazer das duas maneiras... Ou com o copy... Ou com o... Com essa expansão... De argumentos... Tá... Esse questão de... Que eu falei da... Do keyword arguments... Dos argumentos nomeados... Funciona da seguinte maneira... Quando eu faço isso aqui ó... Com o dicionário... Se eu fizer assim na linha de comando... Ele vai dar erro de sintaxe mesmo... Eu não consigo visualizar isso de uma forma... Sem usar funções... Quando a gente começar a usar funções... Eu mostro pra vocês melhor isso aqui... Só que assim... Só pra vocês entenderem... Quando eu faço isso aqui... Pra uma função... É a mesma coisa que eu estar fazendo... Isso aqui... É... Quer ver? Dicionário... É a mesma coisa... Que eu estar fazendo... Isso aqui... Que eu fazer isso aqui ó... Cidade... Igual... Sorocaba... É... Estado... Estado... Igual... Esp... Esp... É... É... Rob... Opa... Rob... Aqui como são parâmetros... Eu não preciso falar que... As chaves... São strings... Tá? A idade... Igual... 27... E o nome... Igual... Rafael... Vou só até aqui só... Aí ó... Isso aqui... É a mesma coisa que eu fazer... Isso aqui ó... Dicionário... Tá? Pra uma função... Isso aqui... É a mesma coisa que eu fazer isso... Tanto que... É a mesma coisa... Que eu consigo criar um dicionário... Dessa maneira aqui ó... Se eu passar aqui... Dict... Esse aqui é uma outra forma de eu criar um dicionário... Ó... Dicionário... 4... Sei lá... Eu consigo criar um dicionário... Ó lá... Dicionário 4... Dicionário... 4... Ó lá ó... Funciona bonito... Do mesmo jeito... Tá? É... Então... Quando eu faço aquele... Esqueminha de... Fazer isso ó... É a mesma coisa que eu fizer isso aqui... Tanto que é a mesma coisa... Que eu consigo... Ter o mesmo resultado... Passando... A mesma função... Ó... No caso... Esse dicionário 4... Agora vai ter mais um... Mais um aqui... Porque essa outra tinha mais uma aqui... Que é a profissão... Entenderam essa questão aí galera? Ou ficou confuso? É... Outra coisa que é bem curiosa... É que você pode ter... Dicionário... De dicionário... E você pode ter... Lista... De lista... E aí... As coisas começam a ficar mais complexas... Como tudo na vida... Né... Se você pegar aqui... E fizer assim... Dicionário... Igual... É... Opa... Caramba... Dicionário igual... A... Dois pontos... A... Aí eu vou... Acho que eu vou separar na linha aqui... Pra ficar mais claro... Pra vocês olharem... Aí o B... O B vai ser... Outro dicionário... Que vai ter... Um cara... Chamado... C... Que vai ser... C... Aí eu fecho o dicionário... E eu fecho outro dicionário... Opa... Ah... Essas quebras de linha aí... Me deu uma zoada... Pera aí... Deixa eu escrever aqui mesmo... Depois eu... Mostro pra vocês... Formatado... Pra vocês verem como é que fica... Um... Dois... Ah... Eu tô pulando o cara aqui... Ah... Tá faltando uma vírgula... Beleza... Dicionário... Ó... Como é que tá o meu dicionário... Então o meu dicionário... Ele tem... O A... Que tem A... Ele tem o B... Que tem um dicionário... De C... Então ó... C... Certo... Então esse cara... Ele tem... Um... Dois níveis de profundidade... Tá... Quando a gente... Precisar... Fazer... Uma cópia... Desse dicionário... Aí vocês vão entender... Por que que... Na documentação... Tá escrito que ele é shallow... Vocês lembram que eu falei isso? Tá falando... Shallow copy... É... Quer ver ó... Vou mostrar aqui... É... Help... Dicionário... Tem que se atentar... Pra esses detalhes... Muito importantes... Ó... O copy... Que ele tá falando aqui ó... Shallow copy of D... Ou seja... É uma cópia superficial... Do D... Do dicionário... Aí como é que funciona isso? Fala assim... Ah... Eu vou... Cara... Vou copiar esse dicionário aqui... Para o dicionário... Chama... Dicionário... Novo... Igual... Dicionário... Copy... Tá... Vou criar um novo aqui ó... Dicionário... Novo... É... Aqui ainda com o copy... Ele funcionou... Tá... Nesse nível de estrutura... Ele funcionou... A partir do momento que eu começar a descer mais... Ele não vai funcionar... Tá... É... Vou criar... Mais um nível aqui ó... Eu não sei até onde vai esses níveis... Pra falar a verdade... Deixa eu criar aqui ó... Vou criar o B... Aí no B vai ter o C... Aí no C... Vai ter o D... Que é igual... A D... Opa... Str... Don't support item... Assign... Tá... Já sei... Vou criar um dicionário aqui... Dois pontos... D... Ó... Vou tentar copiar esse cara de novo ó... Agora meu dicionário completo... Dicionário... Ó... Ele tem... Três níveis agora... Tem o A... Tem o B... Tem o C... E tem o D... Vamos ver se ele trava aqui... Eu queria que ele travasse pra vocês verem... Dicionário novo... Não... Ele ainda tá copiando... Bom... Eu não sei... Até que nível de superfície ele vai... Só que tem um outro método... É... Quando você precisa de um... De uma coisa... Uma coisa grande pra você copiar... Que se chama... DeepCopy... DeepCopy... Certo? Esse ele copia tudo mesmo... Todos os níveis... Até embaixo... Só que esse DeepCopy... Acho que eu tô especificando ele errado aqui... Peraí... Deixa eu ver... Dict... Python... Deep... Copy... Esse DeepCopy... Ele copia até o fim mesmo... Cadê? Copy... Ah tá... Eu tenho que fazer um import... Básico aqui... É... De um módulo chamado Copy... Import... Copy... Certo? Daí ó... Copy... Ponto... Deixa eu ver como é que usa... Copy... É... Copy.DipCopyMyDict... É... Copy.DipCopy... E o meu dicionário... Aí ele vai fazer a cópia... Full... Desse dicionário... Tá? Só que assim... É... Qual que é o problema disso? Vocês tem que tentar evitar usar esse DeepCopy... Porque se o dicionário que vocês estão usando for muito grande... Ele ocupa muito espaço em memória... Sabe? Quando você usa o DeepCopy... Você vai duplicar o espaço em memória que você tá usando no computador... Então tem que se atentar pra isso também... Tá? É... Outra coisa dessa conversa que a gente teve hoje... Que é bem importante falar... Dessas estruturas de dados que eu falei... O que ocupa menos espaço em memória... Qual que vocês acham que é? Pra ficar clara essa questão aí... Qual que vocês acham que ocupa menos espaço em memória? Dupla... Exatamente... A dupla por ela não ser... É... Mutável... Ela já tem essa... Essa característica de não ocupar tanto espaço... Porque você não consegue mudar ela... Você criou aquilo ali e acabou... E além de tudo ela tem menos métodos... Ela é uma estrutura de dados muito mais simples... Então vocês... É... Sempre que precisar de... Memória mesmo... É... Pensa na dupla, tá? Se você conseguir trabalhar com a dupla pra fazer... As coisas que você precisa... Melhor... Só que assim... Com certeza você não tem com a dupla... A mesma praticidade que você tem em um dicionário... Ou que você tem em uma lista... Né? Você consegue incluir elementos... Tirar elementos... Então assim... É... Ah... Nunca vou precisar pegar um dicionário gigantesco... Cara... Você vai... Uma hora você vai... No meu trabalho mesmo... Tem uns dicionários que são enormes... Que a gente extrai de algumas... APIs... Que tem lá... Alguns... Alguns... Alguns webservices e tudo mais... E cara... É grande cara... Tipo... Se você... Ficar fazendo deep copy a toa... Você vai arrebentar a máquina... A memória dela vai... Vai pro talo... Entendeu? Então... Sempre pensa nisso... Tá? É... Bom... Pra gente finalizar... Que já... Passou da hora né... É... Vou passar um... Pequeno exercício aí... Pra vocês... Pra vocês... Usarem um pouco do que a gente... Falou aí... Sobre dicionário... Só que acho que eu vou mandar no... No Google lá... Pode ser? Vocês olham na lista... Eu faço um post no meu blog... Igual eu fiz da última vez também... Com exercício... E daí... Vocês... Treinam aí... Pra próxima segunda... A gente faz esse bate bola de novo... A gente só dá uma olhadinha no código... Vê o que dá pra melhorar... Tá? E... E vai fazendo esse bate bola sempre... Certo? Porque assim também a gente consegue... É... Sempre ir melhorando... O código que a gente faz... Certo? Fechou? Beleza então... Então galera... É... Por hoje... Melhor a gente ir terminando aí... Que já tá tarde... Já é 11h20... E... Thiago... Você que acho que eu tenho mais certeza... Eu vou só... Eu vou só cancelar aqui a... A gravação... Que aí a gente fala um pouquinho do grupo pai aqui... É... É...